Olá pessoal, sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em uma estrada completamente deserta, aqui não tem uma alma viva. Aqui tem algumas casas abandonadas, tem uma igreja ali na frente, ali tem um urubu. Ele é a alma viva e eu. Tirando nós dois, não tem nada. Tem aquela casa ali abandonada. Esse lugar aqui, pessoal, o pessoal chama de uma localidade chamada Concha. Tem essa casa aqui, tem umas casas lá, não sei se vocês podem ver, eu não sei colocar o zoom nessa câmera, essa câmera é nova. Mas tem duas casas lá que eu já gravei. Tem essa casa aqui, tem uma igreja ali abandonada, tem essa aqui. Isso aqui é uma vila chamada Concha. Ela revela o que eu tenho, que eu sei sobre a referência dela. Agora, os moradores das casas, eu não sei porque essas casas estão abandonadas há muitos anos. Tem aquela casa ali, e tem essa casa aqui. E olha só, a rua, tudo deserta. Aqui do outro lado, aqui tem uma cerca elétrica ali, para ninguém romper. Do outro lado, uma usina adquiriu esse local ali, para plantio de cana de açúcar. E aqui está a casa, pessoal. A casa já não tem energia elétrica há muito tempo, olha o padrão. Já não tem mais nada, muita raça de tempo. E olha aqui, tem um pé de, não sei se é o pé de jaca, não sei, aqui na frente da casa. E a casa está aqui, toda ruim. Deixa eu até pegar a distância aqui, para vocês olharem a casa melhor. É bom até para poder tirar um print do vídeo aqui, para poder fazer como capa. Essa aqui, pessoal, é a casa. E aquela lá, é uma outra casa. Vamos conhecer essa aqui primeiro? A casa está muito ruína. Com certeza morou uma família aqui, acredito eu, não sei. Mas essa família deve ter sido muito feliz, não sei. Porque na vida a gente tem sempre altos e baixos, não existe felicidade plena e absoluta. Existem momentos felizes e momentos tristes. E eu acredito que a família que morou aqui deve ter tido alguns momentos muito bons. Mas também não sei se pode ter acontecido também alguma coisa de ruim. Ali, já aconteceu um focozinho de incêndio. Então ali já foi, em princípio, já era um curto circuito. Aqui a janela já, no caso, as bandas da janela, no caso, já não existe mais, já retiraram. Aqui já tem os marimbondos, nossos amigos de sempre, nossos companheiros, nas gravações. Ela é uma picada, ele morre, dói. E aqui... E aqui... Opa! Pensei que é um troço queimado, um bicho, né? E essa casa, ela está muito feia. Por dentro, está há muito tempo abandonada. Olha como é que está o estado dessa casa. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria para poder ter um abandono nessa casa. Um quarto inter... Um susto. Um quarto interligado um com o outro. Aqui, tem um corredor aqui, tem um marimbondo. Olha o corredor, como é que está estreito isso aqui. Isso aqui é um pequeno quarto. Gente, é abafado esse quarto, ó. Um quarto de criança, terrível. Só tem um abaminendo ali, ó. Um vitoso, né? E aqui é o banheiro, meu Deus do céu. Aqui tinha uma caixa d'água, está vendo? Lá em cima, dois canos lá. Tinha uma caixa d'água nesse meio aqui, ó. Gente, sério mesmo, ó. Aqui, meu antebraço aqui, é o tamanho do meu antebraço, mas a mão. Esse corredor tem 50 centímetros só. Todo mundo aqui deveria ser muito mago. Aqui está o banheiro, pessoal. Morava gente idosa aqui, ó. Por que que eu estou falando? Porque tem... Esse negócio aqui, ó. Esse aqui é para a pessoa se firmar. E aqui é o banheiro. Morava gente idosa aqui. Aqui ficava pia. O cagote ficava pia. Já não tem cagote. Gente, que impressionante o corredor. Tem algo aqui sobrenatural nessa casa? O que será que aconteceu nessa casa? Será que aconteceu alguma coisa ruim? Que essa casa está abandonada? As pessoas foram expulsas, deslocal? Pode acender o K2, por favor? Por favor, acende o K2. Se aproxima dele. Tem um barulho aqui no chão. Tem cobra aqui, ó. Ah, tem pé de genipapo aqui, ó. Pé de genipapo é danado para... Já ouvi dizer já que dá cobra em pé de genipapo. Aqui, ó. Tem algum genipapo aqui, ó. Pessoal, não é por nada não, mas depois da gravação, acho que eu vou vir catar um genipapo aqui. Suco de genipapo e doce de genipapo é gostoso. Quem gosta aí, deixa nos comentários. Vou pegar um na mão, ó. Olha só. Que bonito. Não adoro o cheiro de genipapo. Um doce de genipapo, puta merda. Desculpa aí o vocabulário. Mas muito cheiroso, ó. Ah, delícia. Vou vim te buscar. Desculpa a brincadeira, pessoal. Mas para descontrair um pouquinho o vídeo. O vídeo não ficar tão sério. Ali tem pé de seringuela. Aqui tem um pé de seringuela. Olha só. Aqui o local até que não é ruim, não. É bom. Mas é isolado, né? À noite isso aqui é um breu danado. Quem tem coragem de morar aqui, tem aquela casinha lá. Não sei se tinha algum parentesco. Agora o problema é eu voltar aqui para pegar esse genipapo sem sacola. Eu tenho que andar com sacola para fazer a exploração. Tem alguém aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem algum barulho aqui, pessoal. meu irmão, eu te passo. A porta está faltando a metade. Tem algo aqui nessa casa? Por favor, acende o K2. Você pode se aproximar? Algum espírito, alguma entidade que tiver um local? Tem alguma entidade aqui? Tem algum espírito nessa casa precisando de uma ajuda, de alguma oração? Pode se aproximar do K2. Não estou aqui para confrontar. Não estou aqui para desafiar. Se quiser que eu faça uma oração, eu deixo uma oração aqui para você. Quer que eu retorne à noite? Pessoal, vamos partir para aquela casa lá? aquela casa lá também está... só para dar uma olhada que a casa parece que está muito abandonada. Está muito em um estado de ruína já. tem que andar prestando atenção no chão para não cair. Tive a sensação que houve um ruto lá dentro. nessa porta aqui, nessa janela. Olha que susto! Olha ela! Sabia que eu tinha visto algo lá dentro. Uma coruja grandona. Sabia que eu tinha visto alguma coisa lá dentro. Algo se mexeu aqui, ó. Manda-roupa velha. Um cheiro ruim. Será que tem alguma coisa nessa casa aqui? Dá licença. Dá licença. Tem algo aqui nessa casa? Posso entrar aqui? Passarinho. Aqui é a porta, pessoal. O telhado aqui já não existe mais. E aqui tem uma pequena pia. A porta destruída. Essa casa está perigosa. Aqui também, ó. Eu não sei se foi a parte elétrica ou foi um raio. Eu acho que ali foi um raio. Dá para vocês verem? Ali, ó. Bateu alguma coisa ali e pegou fogo. Foi um raio. Com certeza foi um raio. Tem algo nessa casa? Alguém foi atingido aqui de raio? Tem algum espírito aqui nessa casa? Eu estive naquela outra casa lá. O que será que aconteceu nesse local? Tem algum espírito que quer comunicação? Quer conversar comigo? Pessoal, a espiritualidade hoje está tirou, tirou férias ou essa casa simplesmente é uma casa abandonada? essa casa aqui é muito pequena. Eu vou embora, vou caçar uma sacola para poder ver se eu pego algum para o genipapo aqui. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo. Vou ver se eu vou a casa na sacola para pegar o genipapo. Ele vai para casa para fazer um suco ou um doce. Ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui. Fui.